A única coisa é que ele não tenha desempenho. Ah, não conforto, desempenho, não precisa esperar. Mas ele vai e volta. Vai e volta. Pode dar. Pode. Você que está baixado, xeré. Pode dar. Você que está gostando. Pode dar. Aí ele sabe como é que eu estou fazendo. Pode dar. 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 Várami, puxa aí, várami, puxa aí, várami. Chevette, Passat. É? É ela mesmo? É, essa roda é mesmo de chevette. É? Tudo aí é igual de chevette. Nossa! Obrigado. 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 Obrigado.